Olá, pra você que assim como eu joga Dragon Ball Z, do Cabela mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, eu irei fazer uma gameplay no estágio da Red Zone, edição especial do Dragon Ball Heroes Então eu vou fazer aqui esse estágiozinho aqui, estágio 6 contra o Urstice Eu acho que é assim que fala né, o nome do personagem que é esse carinha aqui Porque eu estou com algumas missões em pendente, aqui que eu vou mostrar pra vocês São essas duas, então tem essa missão aqui com a categoria Dragon Ball Heroes Então eu vou completar com o time Dragon Ball Heroes E essa outra aqui com a categoria Fusity Fighters Só que no vídeo de agora eu irei concluir com a categoria Dragon Ball Heroes Então de quebra aqui eu aproveito e testo também o meu novo time Dragon Ball Heroes Beleza? E aí eu aproveito pra fazer aqui a missão pra poder ganhar mais Dragonstones Inclusive eu consegui aqui algumas né E quem sabe eu até arrisco uma suma aí no banner da Android 21 Que está pra chegar amanhã no dia 30 Então pra quem não está ligado ainda né, Android 21 vai chegar amanhã Beleza? Então vamos pro foco aqui do vídeo que é a gameplay Bom galera, tá aí então, começando aqui com essa bela intro né Do Vegeta Super Saiyan 4 AGL Então tá aqui o meu time galera Basicamente com os personagens novos né O Broly Super Saiyan 4 Full Power O Vegeta Super Saiyan 4 Full Power O Black Rose Super Saiyan 3 E o Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Blue, perdão né E também tem o Vegeta Super Saiyan 4 Com o X-Team Zawake né O físico que tá com o X-Team Zawake Então tá um time bem atualizado aqui E eu tô trazendo também o Trunks Super Saiyan 3 com o X-Team Zawake Porque a gente vai enfrentar no último estágio O personagem no tipo STR Então vai ajudar aqui com a vantagem de tipo Então a rotação aqui já veio como eu queria Eu vou deixar os dois Vegeta aqui na rotação Os Vegeta Super Saiyan 4 Full Power Então tá bem de boa Então começando aqui Todos os meus cards estão com os links bem encaminhados Não estão no máximo né Mas pelo menos no nível 5 aí eu consegui deixar Eu não deixei no máximo porque ia demorar bastante né E aí ia perder o hype aqui da celebração Então tá aí Tomando um dano chato aqui né Mas beleza Dá pra recuperar aqui com o Goku Black Rosé Porque tem a transformação lá E ele vai recuperar a vida né Ele tem essa possibilidade aí Quando transforma Eu tô trazendo aqui o item aqui também Porque esse time Não defende tão bem Então é melhor Prevenir do que remediar né Por enquanto não vou precisar tanto Aqui utilizar o item Mais pro último estágio ali Dependendo do caso Aqui o Broly vai defender bem Porque tem os seus adicionais Então vai conseguir acumular bem a defesa aqui Cacete velho Tomei muito dano ali no início Eu creio que aqui vai dar pra A gente levar Mas como eu tô com pouca vida Perdi bastante vida aqui Eu vou usar o item do Ace Segurar aqui a bronca Mas eu acho que a gente consegue levar Esse evento da Red Zone aqui Do Dragon Ball Heroes Não é tão difícil assim Claro que se você for fazer as missões aqui Vai ter que usar times específicos Como é o caso aqui E aí pode complicar um pouco Mas se você levar item aqui Dá pra conseguir Se você levar um time muito forte Você consegue Desenrolar bem Inclusive muitos aí Já devem ter conseguido Concluir Que é um evento Antigo já Acho que é da última celebração Do ano passado Que chegou né Então tá aí A gente conseguiu levar É foda hein bicho Olha só Ele travou ali Eu vou usar o item do Ace Aqui de novo E aqui pra não perder a oportunidade né Utilizando ali A Active Skill A animação ali Da Active Skill Do Vedito E aqui Bom O Black vai defender bem ali né Porque eu Eu acumulei os itens Felizmente galera Ele travou ali Deixou o Black Logo ali no início Ele tem Redução de dano E Com os adicionais também Ele vai acumulando a defesa Então fica bacana aqui Mas claro que Se eu não tivesse utilizado o item E tomasse um super ataque ali Ia ser bem complicado Então por isso que eu coloquei aqui Os itens né Pra Auxiliarem aqui Na outra rotação A gente vai ter Active Skill Do outro Vedito né Acho que do amigo né Esse aqui foi o meu Aqui o Broly Com seus ataques adicionais Eu vi a galera Reclamando aqui Que esse Broly Não tem tanta defesa assim Mas Esse Broly tem galera Porque Considerando aqui que Ele O ideal aqui pra ele É investir No adicional E ele tem uma comum De defesa Então No decorrer da batalha Aqui ele consegue Uma defesa até bacana Então defende muito bem Bom aqui Vamos pra A outra Active Skill E aí Travou de novo velho Mas pelo menos Travou ali com o Trunks No Trunks AGL né Então vai A gente vai poder aproveitar Aqui pra defender Um pouco melhor E agora Acho que a gente consegue Levar até com A Active Skill aqui Então vamos deixar aqui A animação de novo galera Pra Encerrar aqui a gameplay Acho que dá pra levar aqui Eu superestimei aqui O cara do Vedito Achei que a gente fosse levar Mas não levou Mas beleza Aqui o item do O item tá ativo aqui E o Trunks vai conseguir Tancar ali Os ataques Então tá tranquilo Ô louco Baita recuperação De vida ali Ó Defendeu bem Graças ao item né Porque se não fosse o item Também a gente tomaria Bem mais dano Mas aqui ele vai Tancar bem Vai acumular defesa Se a gente consegue Levar aqui com o Vedito Se der um crítico aqui Eu acho que dá Não deu Então finalizando aqui Com o Vedito Blue Aliás o Vedito Super Saiyan 4 Full Power Do amigo Então tá aí galera Estágio concluído E a missão Também Aqui o O tempo né Que eu levei 7 minutos Não era o meu recorde Não o meu recorde Foi 4 minutos e 10 Porque eu usei um time Mais forte aqui né Pra concluir Mas Mas assim foi um tempo Interessante aqui E deu pra concluir A missão Concluído 7 Dragonstones E agora vai ficar só Faltando essa aqui Com a categoria Fused Fighters Que eu já estou até com o time Aqui em mente Beleza? Pra trazer a gameplay Aí pra vocês Beleza? Então Se vocês curtiram aqui Esse vídeo Deixe seu like Se vocês curtiram Se vocês curtiram aqui Essa gameplay E querem Uma próxima gameplay Deixem aqui nos comentários Se vocês querem Eu fazendo outra gameplay Aqui Nesse evento aqui Pra concluir a missão Deixem aqui nos comentários E Se você é novo aqui no canal Seja muito bem vindo Se inscreve Ativa as notificações Para não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Falou! Falou!